Beleza, vamos ocupar aqui, acho que aqui a gente não tem o marco que eu tenho, a gente tem acesso a esse aqui, esse marco é muito bom Corneta da montanha, dá para colocar a guarnição já, vamos, recurso é o ferro que eu já tenho aqui em baixo, exato Então vamos fazer aqui, esse aqui que dá ordem pública e renda eu acho, vai me ajudar mais Agora a gente põe aqui a liderança, para a gente bufar alguma infantaria nossa aí, já que eu peguei para o caminho do ala aqui, essa parte aqui, vou pegar para esse aqui o sentinela de túmulos Vai ficar mais diversificada e os exércitos, pode colocar esse aqui Essa peste não vai me ajudar velho, eu vou atacar agora que estou com medo da peste espalhar, no próximo turno e a gente tem que se ferrar aí com o exército pela metade Eu vou deixar a marca para colocar a guarnição porque eu sempre deixo Beleza, vamos esperar vir o resto da guarnição A gente vai ficar aqui de coach na batalha praticamente É bom que eu posso ficar olhando a batalha, eu gosto bastante Então de cara a gente já consegue perceber aqui a diferença do regimento enomado, do dízimo, para os zumbis normais né Coloração principalmente, tamanho também Eles são um pouquinho mais resistentes porque eles tem 25% de resistência física É o 15%, é aí, esse aqui não tem nada, então ele não tanca nada E aqui a diferença da linhagem dos Von Karsten para a linhagem dos Cavaleiros de Sangue Que é aquela armadura vermelha que a gente tem até agora É bem legal essa adição que teve no jogo, não teve recentemente obviamente né Mas bem legal que isso aqui veio para os vampiros, eu estava precisando muito desse bagulho de linhagem Nossa, tem uma guarnição boa hein minha filha, como é que é o seu nome? Vilmus Skiltman Faça bom uso Vamos fazer a seguragem vestida do javaleiro aí 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 Vamos lá, só jogar os bucha de canhão aí Se inscreva no canal. Ele está quase matando os vans espíritas do nada Uma grande vez que se contou lá, mas também é muito ruim Matou todos os vans espíritas Estou achando que devia ter lutado com todo mundo Muitos 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 São sempre bem-vindos. Erof... Edmund... Erof... 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 Ele foi burro. Atacienda... Não seja magia! Beleza, pegou o arqueiro ali Tá quase, só tem os arqueiros correndo, a carruagem e a catapulta lá no fundo Deixe seus arqueiros! Ele morreu... quase dois mil Talvez venha algum totem Pessoa... Pessoa... Os Trolls querem X1 aqui X1? X1? Os Trolls querem X1 ou X1? Os Trolls querem X1? Pegar aquele Lança Pedra ali Deixe seu arqueiro Deixa eu acelerar agora se você está perseguindo Não vou entender Deixe seu arqueiro E aí também tem esse problema que a máquina não gosta de perseguir. Aquela é meio que não programada para perseguir. Quando ela ganha de você e você está sozinha, a batalha acaba, então não tem por que ela perseguir. Vou alcançar ninguém com o zumbi então. A gente perdeu só um zumbi. O que você quer? Deixa esse besteira aqui da Sylvania com você. Não vai dar pra recrutar um zumbi. Próximo turno eles vão atacar de novo, aí eu luto a batalha com todo mundo para perder o Minion, porque sinal ferrou. Aqui só mais um turno também a gente recupera. Se bem que tem... é só conseguir recrutar dois. Caeta de cadáver seria boa, mas tem melhores. Nossa, queria muito pegar carruagem negra e algum totem, velho. Maravilhoso. O próximo que eu vou liberar aqui vai ser uma Lamiana. A Irmandade Sombria de Lamia é astuta e argilosa. Nenhum vampiro jamais se infiltrou na sociedade humana tão bem quanto elas. Por que será, né? Sedução. Redução de 50% de manutenção para os heróis. Ah, pode cobrar tributo aqui para a gente ganhar mais dinheiro. Vai ser útil. Espero que o Império fique de boa por um tempo aí. A gente tem tratado com eles para que eles não agressam. Tem peste vindo da Silvana, tem peste vindo de onde eu estou, tem peste vindo de Camperbad. Cara, quem que lançou isso? É bom aqui. Essa전ca melhor seria importante. Mas deixa eu lutar com eles aqui pra acabar de ver esse exército. O que você quer? Vou aproveitar para finalizar o exército, senão vai dar bosta. Ainda está meia meio, tem duas carruanhas. Quer ver qual eu perdi ainda? Quatro munidades, o céu todo. Talismã negro é uma joia grandiosa de escuridão soturna, cujo poder só pode ser compreendido nas mãos de um lançador de feitiços. Essência magia, menos 15% para exércitos inimigos locais e habilidade talismã negro. Ok. Abutre, os abutres são imensas criaturas mortos-vivas, semelhante ao urubus, atraídos por campos de guerra e invocações profanas. Coloca esse aqui, para melhorar os arqueiros. Treinados para resistir às intempéries mais rigorosas, mas ainda assim meros fantoches a serviço de seus mestres. Alcança mais 10% e força de mais 10% para os besteiros e espingardeiros da Silvânia. Coloca a reposição, obviamente. Aponha a galera que foi para recrutar agora. Aqui eu precisava construir esse aqui, level 3. Para ajudar nessa situação aí. Eu também preciso fazer essa construção aqui. Porque ela atrapalha os inimigos que vier... Andar na região, porque tira o movimento deles, aumenta o dano que eles tomam por atrição. E reduz o custo de reanimação dos imortos, o que ajuda bastante a gente também. Já que esse aqui é barato, mais do que o relicário, eu vou fazer esse aqui primeiro. Vou tirar esse aqui. E construir outro lugar depois. A gente pode ficar do lado de fora esperando uma rebelião aí. O que vai ter? Você tenta! Fala Nicholas, boa noite, valeu pela presença. Recruta esse aqui. Acho que é um zumbi... eu perdi um desse aqui né? Sei lá. Minha vontade só. Minha vontade só. Minha vontade só. Posso tentar, né? Ahn, presença militar 6 ainda. Caraca velho. Até eu chegar deles, monta um exército. Mais dorme brilha. Se você vier pra cá... Eles vão atacar a gente fácil também. Até eu chegar aqui eles podem pular daqui pra cá. É difícil atacar a facção que tem subterrânea quando você não tem. E aqui é interessante pegar o exército do Belegar. Antes que ele faça algumas alianças sinistras aí, tem três povoados. Daria para formar uns rebeliões aqui também Não recomendaria muito, mas dá. Se eu vier em marcha, não dá quase nada de movimento Até dar a volta que demora uma vida também. Quatro turnos pelo menos Sem ser em marcha Que difícil Tem que me ajuntar aos outros vampiros Para jogar eles na guerra Nossa, elas não estão melhorando com eles Alto ainda? Opa Puxa Estão 600 Vou fazer a lenta com os outros vampiros por enquanto aí Porque agora não é hora de a gente ficar dividida A gente pode brigar depois Por enquanto a meta é derrubar os vivos Sei lá, outro cavaleiro? Pode ser Aqui, cinco turnos para ter rebelião Cinco turnos daria tempo de conseguir algumas coisas, eu acho Se terminar essa ordem pública pelo menos ficar estável Já me ajuda muito Tá difícil Tá difícil Tá, passo o turn aí Só não passa gripe para o meu exército que está bom Uma cidade que está boa de atacar agora é a Verlândia, velho, porque eles ficaram com a peste ali um bom tempo, velho Embora seja bem tentador Embora seja bem tentador de atacar o Império antes que ele fique forte Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o Alak, vou mandar ele por baixo para atacar a Karakirin, a gente resolve essa guerra logo e ficar livre para fazer o que quiser depois Os desaparecidos Os desaparecidos, a população de um de seus povoados está sumindo gradativamente, a noites em que getos ou distritos inteiros são abandonados e a única pista deixada para os cidadãos que restam é um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou portão próximo Eu vou pegar o Alak Sem problemas Sem problemas Sem que vai ter rebelião aqui, né, velho É difícil, é difícil Quatro mil eu teria agora para construir o que eu preciso Depois seis mil, eita Bom, a muralha aqui também é essencial Vou confiar na guarnição, velho, vou deixar aqui defendendo Nuno A minha da Lamia Primeiro O que? O que? Coloca a fome aqui, ela sim pode usar mais magia E vai recrutando o que você conseguir para defender Estou pronto Estou pronto Estou pronto Vamos fazer uma emboscada Assim eles vão falar assim Olha só, a carcairinha não tem defesas, vamos atacar Hummm, é que está gerando um pouco de dinheiro para ele, essa cidade de baixo E tem um totem aqui de graça para mim também Vai ser interessante O que você quer? Você pode vindo para cá Esta noite Estou pronto Os elfos que estão arregaçando, três e restos Gladelord, em seu serviço Gladelord, em seu serviço Ainda bem que ele ficou de boa lá, senão estava ferrado Sai do chest door É sempre ótimo começar uma campanha nova, eu fico até empolgado de jogar Warhammer, sempre Eu acho que te amanhã Chato é quando está muito avançado Porque aí cada turno demora uma vida Chato é quando está muito avançado Então, cada turno demora uma vida Fui, su, su Ok, uma esfera da onde é? Não é problema meu. Acho que é melhor a gente vir até aqui. Aí depois a gente tenta saquear até ali, põe o risco de um turno de atrição para ir para lá. A foda é que eu tomaria... chegaria bem perto no próximo turno. Ah, agora está liberando coisa boa pra garão aqui. É só deixar o totem um tempo carregando. Agora meu amigo, o céu é o limite. Eu tinha que ter voltado aqui com outro carinha, isso sim. Olha ele aqui, essa maravilha da carruagem, essa carruagem é muito boa. Ai ai, fica até na dúvida o que pegar depois. Mas nesse exército aqui por enquanto não vai ter nada que preste. Aqui é tudo muito caro. Vamos ajudando aqui a nossa vampirinha a se defender. Mas ainda me apaixonado pela carruagem, com certeza. Ela é maravilhosa. Mas acho que vou arriscar em marcha mesmo. O Belegra vai me odiar um pouco por isso, ele já me odeia. Mas eu preciso chegar no próximo turno ali perto deles. Poderia deixar de cobrar tributo e tentar rushar a Migdal. Vamos tentar fazer isso, vamos lá. Eu não tenho interesse estar com vocês no momento, então só mexe o saco. Vamos lá. Obviamente ele veio pisar na minha província, né? Vou desfazer logo também a construção para espalhar corrupção aqui nas regiões adjacentes. Senão a gente vai ficar sofrendo com isso. Precisa enterrar lâminas espectrais. Uma bruxaria simples que localiza lâminas enterradas em campos de guerra antigos e perdidos no tempo. Forças da arma mais 10% para a guarda da tumba, cavaleiros negros e cavaleiros infernais. Eventos da dor, evento que dá magia para todo mundo. Então eu venho até aqui, 52 para garantir. Agora é só ir. Não tem mais atrição. Aqui a gente pode vir até aqui e ver se tem alguém ali. Tem. Se eu for em marcha agora... Provavelmente esses caras aqui vão querer se juntar para brigar comigo. Mas eu vou em marcha para alcançar o próximo turno ali. Acabar com essa facção logo. Acabar com essa facção logo. Agora o cusco para reanimar ele está mais baixo. Engraça o nosso marco. Tem uma esfera... Só falta um mecanismo mortis aqui para ficar... 10 de 10. O mecanismo mortis ia fechar tudo. Não! Eu não vou afastar o meu plano. Enfim, vamos passar o turno... Vamos ver o cara que a gente vai aprontar aí. Essa meta será importante. Mas eu estou de olho no Belegar. Eu acho que o próximo que vai atacar a gente vai ser ele. Ou o Império. Já que está com o exército na fronteira. Pô, as Rocks não tem nada para fazer não. Vai para outro lugar, cara. É, cara que ele não quis atacar a gente. Com os dois exércitos. Com os dois exércitos... Perfeito meu senhor, por respeito dos semblantes de Taciturnos. Passamos vários anos de povoada. Com baixa ordem pública. Bem-vindo para cá. A Cilação de Morte! Destrua eles! Destrua eles! Não vai ser fácil não, mas acho que a gente consegue. Vamos lá. Ok, vai estar todo mundo na frente aqui mesmo. Aí torna as coisas um pouquinho mais difíceis. Vamos tentar cercar eles o maior possível. Você espera aqui... 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 Ceifadores nas laterais também... Morcego... Vamos lá. Vai ser bem difícil isso aqui. Calma, só usando sua cara vai derreter aí. Já que você é um vampiro. Agora dá para invocar as diguetes no lugar bom, né? Porque elas dão bastante dano. Não foi mesmo, cara. E a sua cara vai dar certo. E a sua cara de novo nãoキ PAO MÚSICA. É... E aí... Você não manda gravar. Esses arqueiros chato nildo aí... Deixaram o arqueiro sozinho ali e vamos aproveitar Vem para cá... Eu vou a casa de Guedes sem os arqueiros aqui se possível Vem para cá... 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 Com cair, eles estão vindo caçar meu Minha plança A galera da direita já está chegando aqui de novo Acho que aqueles ali já correram, não precisa fazer mais nada Onde está a pegar o Generador? Vem cá Minha última grid vai aqui Vamos ver se o Barbalão desse não fica do lado de direita ali Porque estão apanhando pra caralho A galera com dois General aqui Vamos ver Our time is now! Traumatic job, Rian! Eu preciso de vocês aqui. O negócio está louco. Sim! Acontece, minions! Acontece, minions! Eu vou perseguir ali. Eu preciso atacar essa galera aqui. Vamos atrás do general deles. Necromancer! A cara deles já correu. Não dá para esquecer a galera aqui que eles vão correr. Vem para cá vocês. O jogador correu. Os arqueiros aqui. Vem para cá. Vocês agora vão ir para cá. O general deles está voltando. Não, apareceu o cabelinho. Mas eu caí de volta. Vai atrás deles. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Não precisa sobrar ninguém aqui. Não precisa ganhar. Batalha de cidade mesmo. Eu primeiro. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Meu. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Então aqui esses caras Para vocês vêm para cá, preciso de vocês ali, o balanço de poder está virando, vai aparecer o caveiro aqui, pega esses caras aqui, Vem que estão muito longe, deixa quieto, não posso afastar muito vocês, senão vocês vão derreter. Já apareceu o caveiro aí, sai daí, pega esse arco deles, não pode desistir já. Quase deu, só os barba longa que são insistentes ainda. Aí, acabou. É bicho, deu certo, só a quantidade de lixo. Ok, vamos ocupar. Ficar eles fora. Felizmente ganhamos um totem, a outra que eu já li. Coletor de barbas, ótimo, mais barbas para minha coleção, vou ter uma noite de sono muito agradável. E aparentemente a Verlande está indo para cima dos vampiros com tudo, né? Pelo menos os Von Karsten, é, você tem que ver com os Von Karsten. Vamos colocar para você aqui... Bom, se eu colocar um negócio para reduzir a manutenção da guarda da tumba, nada mais justo do que eu reduzir a manutenção dela. Quer dizer, de melhorar aqui os status. Ergam-se meus lacaios desvivos, minha horda e tragam-me a vitória. Discípulo que ele quis. Ah, é para ajudar... Se bem que tem algo de movimento, muito bom. Discípulo de Sicamo. Sicamo... A host perturbadora de Sicamo está sempre mais forte quando está lutando dentro de florestas. E é capaz de se mover com tanta velocidade quanto os Homens Fera e Alves da Floresta. Vai ajudar a gente com menos 25% de cooldown, mais 10% de alcance de movimento e menos 15% de atrição quando a gente vem até o Loren. Só vou pegar pelo alcance de movimento, que vai ajudar bastante. Ainda não dá para fazer nada aqui com o Totem. Paciência. Esse aqui... acho que pode deixar, não tem problema. Vamos me meter na guarnição aqui. Na ordem pública, tá? Voando. Posso colocar aqui para defender o Necrarca. Põe um horror sobrenatural para você causar pavor. E tinham solicitado para colocar o nome do Ninguém Mais Ninguém Menos que Michel Temer. E eu vou adicionar aqui um Von Pastilha no final, por causa do vídeo da Pastilha. Nossa, um grandíssimo Michel Temer. Quem deseja o Red Kiss? Quem deseja o Red Kiss? Dois zumbis aí. Tem zumbi com sua manutenção, né? Menos 150. Melhor pegar... E aquele esqueleto. Quero ver o que vai sair aí dessa... Bagada. Aqui também vou colocar um negócio para tirar o movimento de quem pisar aqui. Para machucar. Aqui também nas montanhas, porque em montanha o pessoal não anda muito bem. É sempre útil. Enfim, aqui está mais um agora em ordem pública, o que é ótimo. Vai estabilizar. Se a corrupção não descer mais, está descendo. Então é uma merda. Eu preciso de crescimento para... Trocar essa de level 4 ali. Acho que vou tirar um negócio de pele ali, para construir um negócio de espalhar corrupção. Vai ajudar muito mais. No próximo turno eu faço isso. Já tem outras fontes de renda. Não precisa ficar com aquele ali por enquanto. Pelo menos o Kasrax vai nas minhas terras aqui. Vai ter rebelião ali em Pitheldorf. Próximo turno. Tem 19 na guarnição ali. Acho que eu consigo defender. E aí, cara, que rir, né? Eles não quiseram sair. Ainda bem. E aí, cara, que rir, né? Com baixa ordem pública. Visita Lamiana. Forte e sangrento. As filhas de Lamia vieram nos visitar sobre o trono do conciliá... Conciliábulo delas. Elas bebem vinho em taças finas e fazem ameaças veladas por trás de sorrisos sanguinários. Temos que destruí-las, mas não agora. Por hora, faremos o papel de anfitrões passivos. Então, a renda é gerada. Top. Vamos atacar essa galera aqui e acabar com o cara que rindo de uma vez por todas. Todos morrem. Todos morrem. Ok, vamos colocar... Aqui... Vocês. Todo o resto do outro lado. Cavaleiro de Sangre aí desrescado aqui. Os outros aqui. Vlasfera aqui. General... Aqui. Mataria aqui. Bora. Espero conseguir matar aí o... General de reforço deles pra acabar com a facção logo. Cheio de Tia já. Cheio de Tia. Olha aí. Os orcs fizeram a festa aqui. Espero que seja Tia na verdade. Vai saber. Uuuuuh. Sejam Tia. Eu sou do meu Senhor. Não! Tio! Eu sou do seu Senhor! Ou não, eles estão saindo... Esse cara é indeciso... Vai pegar os trombeiros ali... Esse cara tem martelador também... Ela é barbalhão, ele é uma grande... Acho que era um martelador... Encontre eles! Cuidado eles! Pega-se! 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 Quase morto, deixa eu mandar uma cavalaria para ajudar a perseguir aqui, senão vai fugir. Eu peço! Coloque suas mãos! Glória! 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 Coloque suas mãos! Melhor! Glória! 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 Que paz! Galera! Tá lá. Ok. Vamos ocupar aqui. Os impanzinados na escuridão. Lembra-se de uma coisa, da guerra e persegue esse objetivo com selvageria obstinada. Beleza. O cara aqui rindo já era. Vamos de ordem pública, é claro. Faz esse aqui, esse daqui. Isso deve ser importante. Próximo turno, quando passar essa penalidade de menos 10, a gente habilita a renda. Tô com medo de Overland me atacar aqui. É, eu tô mais forte que ele. O Oster Mark tá muito fudido. Caraca. Ih, pera, já tem alguma aliança aí? Não. Ele tá brigando com uma esfera. Caos? Caos? Ele tá brigando com caos? Noturno 32. Ok. Uma hora eu descubro. O que você quer? Pega um desse aqui. Um esqueletinho. A amor da cripta seria bem-vinda ali também, mas... Vamos dar uma segurada por enquanto. Vai ter que melhorar o exército principal primeiro, né? Antes dos outros. Não faz sentido. A gente pode recrutar um esqueleto, animar aí. É de graça, então tá de boa. Acho que agora eu vou pra cima de Overland mesmo. Eles têm bastante aliado. Vou tentar fazer alguém me trazer pra guerra. Manfred da Força 4. Sinistro. Ae, a uma esfera declarou guerra no Belegar. Só vai, meu querido. Tem todo o meu apoio. Eles até tem exército em Karakiaz, olha ali. Então é questão de tempo pra eles baterem no Khazrak. Dependendo do que saiu no exército deles. Oxê, a rebelião já foi atacar a gente. A gente tem 19 pessoinhas na guarnição já. É até bom que assim pelo menos eu não preciso lutar. Autoritário, eu sou a lei. Passou vários dias em povoado com baixa ordem pública. Ordem pública mais três. Ok. Nada que preste. Se bem que o totem parece que está do outro lado aqui. Uma torca. Vamos vir até a beiradinha aqui só pra ver o que tem ali. Aqui não tem carruagem. Vamos voltando pra cá. A gente pegar ali as unidades do totem que está melhor. Deixa aí construir as coisas melhorando. Estabilizando a província e blá blá blá. Tá, tira esse aqui. Peraí que eu tirava e tinha esquecido. Pra gente começar a esperar a corrupção nas províncias adjacentes aí. Tem que fazer um aqui e um encarar aqui. E aí fechou. Agora pode cobrar tributo. Vai subir a nossa renda um pouquinho. Perfeito. Eu vou continuar aumentando esse exército aqui. Para a gente brigar com eles. Temos que aproveitar bastante essa bagaça da manutenção secreta. Guarda da tumba de alabarda. Antigrande, perfurante. Ok. Precisa me convencer mais não. Vou levar acho que uma carreta. De cadáveres. É só dar bônus para quem está em volta. Mas já ajuda um pouquinho. O Necromaster no futuro ganhar uma. Mas tudo bem usar essa aí. Perda, 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 perda. E, rapaz, o exército do belegar está lá. Você está debaixo, então. Casuar que foi eu com vontade ali. Está lá, Beck. A gente declara que a Anos von Karstein. Sem problema. O Império está fragmentado por enquanto. Tem bastante espaço para atacar. O Nexos do Escuro. Há um nexo de magia negra à nossa volta. Acrescendo nosso poder de forma extraordinária para fazermos o que bem entender. É como se o Guerrein Nishnash acontecesse toda noite. É tipo o vento de Halloween dos vampiros. Temos que usar essa benção da escuridão enquanto há tempo. A reserva da poder de magia é mais 10 para todo mundo. Grave times. Vem para cá. Acho que aqui você já pega pixel. Chegou o que faltava. O grandissíssimo mecanismo mortes. Vamos às compras, amiguinhos. Então vamos às compras. Acho que eu vou querer... Deixa eu ver aqui. É esse aqui que eu dou bônus? Blood Knight Castellans. Provavelmente é. Cavaleiro Sangrento. É, entra na categoria. Black Knights, Hell Knights. Black Knights é esse. Isso aqui é Blood Knight. É, são mais fortes que os Cavaleiros Sangrentes normais. Isso aqui é um é anti-grande e o outro é anti-vantaria. Interessante. Vamos lá. Eu também tenho manutenção reduzida para essa galera aqui. Os Hell Knights, que é tipo os caras montados em Pegasus mortos. Que é bem legal. Bom, mas a mecanismo mortos é obrigatório ter. Não tem nem como. E a gente coloca... A infantaria vem por enquanto. Eu vou dispensar. Pega... Vou guardar esse cara aqui. Esse cara aqui. E aí, acabou o dinheiro. Tranquilo. O que você quer? O que você quer? Pronto. A escuridão vem. Eu poderia apelhar aqui só pelo meme. Para provocar ele um pouquinho. O exército dele está... Em Averheim. Eu quero mais que venha a rebelião aqui mesmo. Manda a rebelião aí, bicho. Manda a rebelião aí que a gente quer ganhar dinheiro. Hum... É um molotão de esqueleto, né? Eu vou alone. Tudo morre. Tudo morre. É uma vez. Expansa. Vem as bordre. Expansa. Vem as bordre. Aí aqui o negócio que eu construí. Mais uma vez eu esqueci, né? Para variar. Era esse aqui. Vou precisar de seis mil todos. A Verdade vai ter que financiar para mim essa parada aí Os Hobbits estão ali ainda, no Muti A Verdade vai ter que financiar para mim essa parada Ok, autoritário já listo, ele também Sim, meu senhor Então vá Escudo encantado, a frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome Seu portador ganha proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis Alma penada, as almas... Ah, já li esse aqui Eu fico Quem deseja o Red Kiss? Quem deseja o Red Kiss? Sim, meu senhor de morte Põe em reanimar mortos Passa um mano no zumbi aí Ok Ahn... No slot que tem livre Adoraria recrutar essa galera aqui, porque eu não quero pegar a guarda da tomba nesses heróis Quero pegar esses caras aqui É só pegar esses caras aqui e vou precisar construir o Redicario Para construir o Redicario eu preciso de dinheiro Essa noite É uma luta Então faz o seguinte, vamos pegar aqui para preencher Ahn... Pega os cavaleiros de Pegason Por que não? O que? Não Pega os cavaleiros de Pegason Se ele estiver certo, não tem ninguém aqui em Stengard Muito Exato Se ele estiver certo de novo, não tem ninguém que alcança o Wistemburgo para atacar a gente Agora O que? Tira esse daqui Pega o horror da cripta Tira esse daqui Pega o horror da cripta Para a gente se preparar aí. Uh, tem as lâminas aqui. Seria interessante fazer as lâminas antes da lâmina, óbvio. Mas só no próximo turno. Ah, foi mal. Ah, foi mal. Pum, 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 pum. Ah, e quem voltou? O Marius. Ivan Karsten foram destruídos, infelizmente. Acontece. Reanimador Pavoroso. O Reanimador Pavoroso pode despertar da morte até os mais teimosos dos Guerreiros Ancestrais. Uma dura mais 5 para Guarda da Tumba, Cavaleiros Negros e Cavaleiros Infernais. Recutamento menos 10% para as mesmas unidades. Manutenção menos 10% para as mesmas unidades. Aluno. Começa com história, depois da anatomia, ciência, até tudo acabar no fundo de uma garrafa. Taxa de pesquisa mais 10%. Reilador de túmulos de alí também. Coloca aqui as lâminas para ela. Sim, sim, o Neferatu estava certo. Por que é que está tão difícil até que vai sair aqui e tem um rio? Tem. Marcha! O que você quer? Bom... O exército do Marius não está nada demais. Esse ainda deve ser o único exército que ele tem. Vamos começar a atacar os Zarares nele. É noite. Ninguém vai viver. Seja o sangue! Essas duas reduções automáticas estão complicadas. Mesmo com as mesmas unidades novas. Vamos atacar esse aqui primeiro.